Para se voar, não é cheiro? É, isso é verdade. Sabe, eu estou querendo visitar a Rainha Mágica. Não vamos ao Reino da Mágica, mais ou menos... Espere, o que é aquilo lá embaixo? É um campo de escravos da Horta. Mas o que a Horta está fazendo aqui neste fim de mundo? É algum tipo de escavação. Mas vamos ver o que podemos fazer para libertar aqueles escravos. Desça a ventania, desça! Entrem! Vamos, entrem! Deixe que esta gente vá embora. Você? Vocês sabem que eu não gosto de confusão. Entretanto, lá vai você! Escravos, voltem para a tenda! Bem-vindo mais um! De espada para a boleadeira! Ei, o que é isso? Por favor, deixe-me encaminhá-lo à tenda dos escravos. Depressa, entrem todos no transporte antes que os soldados se libertem. Vamos deixá-los em segurança e depois vamos ao Reino da Mágica. Estão esperando que a Horta chegue lá amanhã. Quanto mais cedo, melhor. O quê? Mas é que ela cheia novamente? Agora não importa, amanhã, com este livro, a rebelião se tornará prisioneira em sua própria floresta. Rainha Mágica, é verdade que você pode ver os outros planetas em seu tanque de visões? Sim, eu posso ver quase todos os lugares. Veja. Tanque de visões que pode ver este universo afora. Mostre-me a Eternia e o irmão de Adora. Você conseguiu! É o Adam! Hum, ele é uma gracinha. Sim, ele é muito atraente. Adora, você poderia trazê-lo pra cá. Eu sou apenas uma pessoa comum. Trazer alguém de outro planeta é trabalho pra você. Sim, isso é verdade. Adora! Adora! Eu acho que é o Gurujito. Espere um pouco. Onde é que eu estou? O que houve, amiguinho? Por que está tão aflito? Eu vi a enorme nave da horda descendo perto da floresta do Sussurro. Isso significa problema. Mas eu estou completamente seco. Esta é a água mais estranha que eu já vi na vida. Quem será que mora aqui? Parece que eu vou ter que encurtar minha visita, rainha. Não gosto da ideia de ter a horda bem no meu jardim. Adora! Adora! Não pode ser. Adam? Adam! Estávamos falando justamente em você. Ah! Ah! Rainha Mágica, eu quero que conheça meu irmão, Adam. Seja bem-vindo ao castelo da Mágica, Adam. Ah, muito obrigado. Este grande reino é ofuscado apenas pela beleza de sua rainha. Mas eu ainda não entendi bem como eu cheguei até aqui. Eu acho que caí em uma fonte no meu castelo, mas... Como foi que eu vim sair num tanque em seu castelo? Ah, eu devo ter deixado o tanque de visões acionado por engano. Engano? Uma conversa? Eu sou a responsável por estar aqui e, se quiser, eu posso enviá-lo de volta agora mesmo. Bom, realmente, tudo corre muito bem e eterno neste instante. E, além disso, eu acho que ouvi falar alguma coisa sobre a horda. É, e já que você está aqui, talvez possamos contar com sua ajuda. Ah, eu farei o que puder, mana. Gastarão muito tempo para caminhar até a floresta. Deixem-me levá-los até lá, da minha maneira. Lá estão eles, como o Corujito disse. Sombria! O que é que ela está fazendo com aquele livro? É o livro mágico dos feitiços. É a mágica das mais malignas. Ah, magia, forças mágicas, feitiços e coisas assim. Envolvam a floresta do sussurro numa neblina de sono sem fim. Neblina de sono sem fim. Eu nunca ouvi falar nesse feitiço. Rainha, pode resolver isto? Eu vou tentar. A nave está partindo. Bom, então lá vai. Feitiço do mal, chegue ao fim. Leve esta neblina para bem longe de mim. Está tomando toda a floresta do sussurro. Você pode nos transportar para lá ou tirar os outros de lá? Não, não posso. Esta neblina bloqueou todos os meus feitiços. Bom, talvez a neblina não cubra toda a floresta. Mana, cadê o espírito? Podemos ir andando até o outro lado da floresta. Poxa vida, deixamos espírito no seu castelo, rainha. Ainda bem que esta mágica eu ainda posso realizar. Magia, traga o cavalo de Adora para realizar o desejo de Adam agora. Adora, e quando a mim? Por favor, rainha, fique aqui para o caso de Sombria voltar. Vamos embora, espírito. Nós voltaremos logo. Shira! Acho que Shira e He-Man poderiam ser de grande ajuda na expulsão deste feitiço do sono. Concordo com você, mãe. Pela honra de Greyskull! Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Eu sou o Shira! 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 Eu quero saber o que a Esperança da Luz sabe sobre isto. Eu já tomei a minha decisão. Para trás todo mundo! Madame Riso, tenha cuidado. Eu vou com tanta velocidade que estarei na neblina em um instante. Pronto, Vassourito? Prontinho! Então vamos embora! Oh, madame! A senhora conseguiu! Que bom! Arqueiro, acho que ela não conseguiu. Madame! É hora de usar o velho arpão. Pelo menos estão bem. Vamos esperar por ajuda lá de fora. Nossa Floresta do Sussurro antes segura, agora é nossa prisão. Esperança da Luz é a nossa única chance. Se ele não puder nos ajudar contra a neblina do sono, não poderemos tirar os outros da floresta. Castelo de Cristal, ordeno que se abra! Esperança da Luz Esperança da Luz, pode nos falar sobre a neblina que está envolvendo a floresta do Sussurro? Sombria encontrou o livro mágico dos feitiços. Pensava-se que ele estivesse destruído no grande incêndio que abalou esta região há mais de mil anos. A rainha mágica tinha razão. E por que ninguém o usou até agora? Os feitiços do livro mágico só tem efeito enquanto o livro estiver com algum conhecedor de mágica. Eu entendo. E aposto que o feitiço não pode ser revertido sem o livro. Isto é verdade. Parece que vai ter que voltar e rever a rainha, Himen. Você não se importa, não é? Sim! Se pudermos tomar o livro mágico das mãos de sombria, acho que poderei reverter o feitiço da neblina do sono. Então precisamos encontrar o meio de chegarmos à sombria, mas temos que nos apressar. Eu conheço um modo de penetrar na Zona do Medo. E o que nós estamos esperando? Zona do Medo? Aí vamos nós. Muito bem, sombria. Graças ao seu feitiço da neblina do sono, a rebelião está encerrada. Devo comunicar o acontecido ao chefe da horda. Obrigada, grande Hortak. Se não houver mais alguma coisa que queira de mim, eu retornarei aos meus aposentos. É claro. Ponha o livro no compartimento de segurança antes de sair. Já coloquei. Atenção, poderoso portato. O grupo cobrador de impostos acaba de chegar. Ótimo, proceda como de hábito. Sim, senhor. Espere, o que está afim do que? Qual é o problema? A área de carregamento está repleta de soldados. E eu sei que hoje não é um dia de cobrança de impostos. Ora, talvez Hortak tenha mudado de atitude agora que ele pensa que a rebelião não é mais uma ameaça. Pois nós vamos ter que redobrar nossos cuidados. Foi aí que eu pensei em chamá-lo e lhe dar as boas novas, chefe da horda. O fim da rebelião é uma ótima notícia. Você está de parabéns, Hortak. Obrigado. Eu... Olha, essa... Há algo errado? Sim, isto é... Não, não. Nada errado, chefe. Há alguma coisa que eu preciso fazer. Eu falo com você depois. Até já. Tira e aquele rimem perturbando outra vez. Como conseguiram fugir da neblina? Tudo limpo. Ótimo. Os aposentos de sombria ficam próximos daqui. Fiquem onde estão, intrusos. Vocês são prisioneiros da horda. Fomos descobertos. Oh, rainha mágica. Que prazer em vê-la novamente. É você, sombria. Que tal irmos para um local mais isolado? A rainha mágica? Precisamos encontrá-la, Rime. Assim que nós pudermos. Mas neste instante estamos ocupados. Por aqui. Siga-me. Eu esperei muito tempo por este momento. Sim, já faz mesmo muito tempo. Eu mal posso acreditar no quanto você mudou. Agora eu sirvo a horda enquanto você serve aos rebeldes. Eis uma amostra de meus poderes. Eu ainda prefiro os meus poderes. Veja no que você se transformou. Sim, veja. Eu me tornei poderosa. Sombria, você sempre faz essas coisas horríveis com a sua magia. Eu gosto de fazer coisas bonitas. Está vendo? Acho que já me diverti com você o bastante. Este monstro vai cuidar de você. Você é quem está precisando de cuidado, Sombria. Não, afaste-se. É, acho que os velhos tempos nunca mais voltarão. Não, não, não. Deixe-me em paz. Deixe-me em paz. Isso é muito ruim. Você costumava saber como se divertir. Preciso achar o livro dos feitiços. Deixe-me em paz. Bom, perdemos os soldados. Mas deveria haver um outro corredor aqui à esquerda. Acho que pegamos a direção errada. Com certeza foi o que houve, rebeldes. Mas agora que estão aí, devem esquentar um pouco em seus lugares. Porque este lugar vai ser bem esquentadinho para vocês. As paredes, elas estão esquentando. O calor é muito grande. Eu não consigo me aproximar da parede para derrubá-la. Espere, mano. A sala do trono deve estar bem acima de nós. Bom, neste caso, então, nós devemos lhe fazer uma visita. Importa-se que eu tome a dianteira, gentil cavaleiro? De jeito nenhum. Para mim, será um prazer, mano. Não, isto é impossível. Nada pode deter esta mulher. Eu já estou cheio de vocês. Himen, cuidado com o raio de Hordak. O livro de feitiços? Você não é páreo para mim, Himen. Himen, você está bem? Eu estou sim. E olhe isto. Você achou o livro? Esta xirra realmente me inflama. Mas o que eu disse? Preciso fazer o projetor funcionar. É, mano. Pelo jeito, o Hordak está ficando bem esquentadinho. Bom, então vamos esfriá-lo. Tira, sua malvada. Deixa que eu vou te pegar, sabe? Agora podemos procurar a rainha mágica e voltarmos para a floresta do Sussurro. Feitiço mágico do sono sem fim. Liberte quem dorme neste confim. Faça com que esta neblina desça e que este feitiço com ela desapareça. Rainha, você conseguiu. O feitiço está quebrado. Ai, minha mãezinha. O tempo está bom novamente. Você deve voltar a me visitar, quer dizer, ao meu castelo, quando as coisas estiverem mais calmas. Ah, mas é claro, eu gostaria muito. E algum dia deve vir à Eternia também. Eu poderia... Bom, eu poderia lhe mostrar o palácio. Ah, isso seria muito, muito agradável. Quem sabe, talvez eu aceite o seu gentil convite um dia. Olha, muito cuidado vocês dois. Vai com calma, maninho. Até logo, Adam. Até algum dia, mana. Volte breve, sim? Você tem um irmão maravilhoso, Adora. Bem que eu percebi que você se encantou com ele. Ah, sim. Ele tem olhos tão lindos. Você acha que... Você acha que ele gostou de mim? É, talvez. Talvez, você vai ver daqui a algum tempo. Oi, sou eu de novo, Geninho. Você descobriu onde eu estava escondido? Se não, me procure agora. Está me vendo? Aqui sou eu. Na história de hoje, quando o Xirra precisou de ajuda, ela procurou alguém que ela sabia ser mais experiente. Há um monte de gente experiente esperando para ela ajudar. Como seus pais, avós, amigos e professores. Peça a ajuda deles quando tiver um problema. Até logo, até a próxima vez. Inacreditável. O que acha disso, felina? Miau! Para mim, eles parecem meteoros comuns. Imbecil! Meteoros comuns não voam em formação, nem dão voltas rápidas no espaço. Olha, a gatinha continua dizendo bobagem. Olha, seu monstrinho! Silêncio! Não sei que objetos são aqueles, mas não são meteoros. E eu os quero! Objetos entrando na atmosfera interna. Eles vão pousar no Vale dos Perdidos, poderoso. Reúna seu esquadrão de ataque, felina. Você deve ir imediatamente para o vale e encontrar esses objetos. Miau, claro, poderoso. E anda depressa! Ora, seu... Felina! Sim, gorda? Vá rápido! Logo vamos precisar de mais suprimentos. Eu tenho certeza que sim. Adora! Adora! Coitado! É a... É a madame. É. Olá, queridinhos. A mensagem. Ah, minha mãezinha. Eu ia me esquecendo. Aqui está. A mensagem do nosso amigo Rigolo. O que foi que houve? Felina e seu esquadrão de ataque passaram pela cidade dos Pinheiros em suas naves. Eles estão a caminho do Vale dos Perdidos. Mas ninguém vai lá. Eles devem estar atrás de alguma coisa importante. Disseram qualquer coisa sobre pedras de outra galáxia. Eu acho que devíamos dar uma olhada. O Vale dos Perdidos é perigoso demais. Eu sei. E é por isso que vou deixar esse trabalho para a Xirra. Xirra? Bom, você não acha que ela pode precisar de ajuda? É melhor, Vassorito, e eu irmos também. Xirra pode precisar da ajuda da minha magia. Ah, espera aí. Eu pensei que Xirra e eu iríamos sozinhos. Tenho certeza que Xirra vai gostar da companhia de todos vocês. Por que não vão na frente? Eu vou dizer a ela para encontrá-los na entrada do vale. Pode subir, queridinho. Estaremos lá agora mesmo. Ah, por essa eu não esperava. Ora, ora, não se preocupe. Por que a Horda iria querer pedras, Adora? É isso que nós precisamos descobrir. Pela honra de Grayskull! Eu sou Xirra! Vamos, Vantania! É, lá está. O vale dos perdidos. Por que não espera por Xirra, enquanto Vassorito e eu faremos um reconhecimento? Eu acho que todos deveríamos esperar. O vale é perigoso demais. Ah, que bobagem! Eu tenho idade bastante para saber me cuidar. Você tem idade bastante para cuidar de muita gente. Você está pronto, seu Tegarela? Ih, meu queridinho. Coisa de foeiro. Eu mal posso enxergar. Eu também não. Tomara que a gente não... Tomara que a gente não bata em nada. Afinal, o que é isso? Uma montanha? Pelos deuses! Espero que Xirra não demore a chegar. Saia da frente! Por que tanta pressa, madame? Encontrou alguma coisa? Não. Alguma coisa encontrou a gente. E aí vem ela! Ah, meu arco e flecha! A entrada para o vale é logo ali. Aqueira e a madame já deviam estar lá. Eles estão, sim. E estão com problemas. Veja. Alguém faça alguma coisa. Olhe, é Xirra. Fique aí onde está, grandalhão. Calma, não, nada disso. Desculpe, sim, mas eu tive que fazer isto. É, bem feito. Ele mereceu. Ele está voltando. É melhor ir embora. Vão vocês. Eu vou tentar conversar com ele. Vocês ouviram o que a moça disse. Vamos embora. Ouça, grande lagarto. Não quero fazer mal a você. Parece que o poder de Xirra conseguiu. Você é Xirra. Aquela que pode falar com animais. Ouvi falar de você. O que será que ele está dizendo a ela? Obrigada pela informação. Vai nos ajudar. Gostaria que não fizesse coisas desse tipo. Ele foi até muito educado e útil também. Ele me disse onde posso encontrar Felina. Ótimo. O que estamos esperando. Vamos. Suba, ventania. Engreina primeiro, vassorito. Pare. Lá estão elas. Eu não entendi o que Rodak quer com pedras. Ele acha que de certa maneira elas são especiais. E quanto mais rápido as apanharmos, mais rápido sairemos deste lugar. Rápido! Não tão rápido, Felina. Diga. Nós também queríamos dar uma olhada naquelas pedras espaciais. Parece que eles estão querendo brigar. Isto não é lugar para um amante da paz como eu. Mas afinal, que mundo é este? São pessoas. Pessoas feitas de pedra. Miau! Deixe de moleza. Capture aqueles cabeças de pedra. Sim, comandante. Sim. Estondar! Rokon! Pegaram um deles. Eu acho melhor a gente... Espere aí, arqueiro. Eu vou ajudá-lo. Você tem seus próprios problemas, lourinha. Deixa comigo. Quando eu acabar com você, estará tão fraco quanto um gatinho. Ele é todo seu, madame. Bom trabalho, corujito. Pode levá-lo, vassaurito. Ei, ponha-me no chão. Me solte, me solte. Ei, já que insiste. Não! Nada pode me acontecer aqui em cima. Estondar! Granita! Socorro! Estondar! Mas que coisa horrível! Toda esta luta. Mas que tipo de mundo é este? Quero que eu pegue outro daqueles cabeças de pedra? Não! Por enquanto não basta. Vamos estar fora daqui depressa. Mas e o pavoroso sanguessuga e escorpião? O que é que tem eles? Como está se sentindo, arqueiro? O sanguessuga tirou muito de minha energia, mas já estou melhorando. Ei, para onde está indo a nave? Aquela felina nojenta. Vamos! Girra! Eles estão fugindo! Estão fugindo! Pode deixar. Sabemos onde achá-los. Estondar! Eles estão vindo para cá. Nós devemos fugir. Não, precisamos tentar falar com eles. Talvez possam nos dizer para onde levaram o rocum e porquê. Olá, amigos. Eu sou o Xirra. E estes são arqueiro, madame riso, vassourito, corujito e ventania. Eu sou o Estondar. E esta é Granita. Nós somos exploradores vindos do planeta Diolom. Exploradores? Sim, nosso sol está quase explodindo e todo o nosso planeta vai ser destruído. Fomos mandados ao espaço para encontrar um mundo onde nosso povo possa viver. E eu gostaria que nunca estivéssemos vindo aqui. Por favor, não julguem nosso mundo pelo que acaba de acontecer aqui. Eter é realmente um lugar muito pacífico. Enquanto a Horda não está por perto. O que é a Horda? Eles são aqueles que capturaram seu amigo. Provavelmente o levaram para Horda, que ele é o líder da horda. E onde encontraremos esse Horda? Na zona do medo. Há mais ou menos cinquenta côvados a leste daqui. Por que não nos juntamos e vamos libertar o seu amigo? Você parece bom. Mas nós não podemos nos aliar a você. E por que não? Vocês são violentos. Estando com vocês iremos apenas provocar mais lutas. Nós, o povo pedra, queremos paz acima de tudo. Nós não fazemos parte de sua luta. Nós não desejamos mal para vocês, nem para este Horda. Vamos dizer isso a ele. Talvez ele concorde em soltar nosso amigo. Eu respeito o que disse, mas Horda não vai ouvir vocês. Nós já tentamos, mas ele nos força a lutar. Vamos tentar libertar o seu amigo. Não, não pode ser. Mas outra vez eu lhe agradeço. Agora nós precisamos ir. Venham, temos que ir à zona do medo e ajudá-los. Você ouviu o que eles disseram. Não querem nossa ajuda. Ora, eu acho que eles são covardes. Não querer lutar não faz deles covardes, Corujito. Concordo com Xirra. Às vezes é preciso mais coragem para não lutar. Tem razão. E nós estamos perdendo o tempo. Isso mesmo. Vamos voar. Suba, Vesonia. Ei, ei, Xirra. Espere a gente. Este deve ser o lugar sobre o qual o Xirra nos falou. Fiquem, onde estão, cabeças de pedra? Nós gostaríamos de falar com o Hordak. Não, nós podemos arranjar isto. Como está vendo, não queremos tomar parte em sua luta. Nós só queremos soltar Rocon para podermos sair do seu planeta em paz. Talvez eu solte seu amigo se você me contar o segredo de como viajam pelo espaço sem usar uma nave. Mas não há nenhum segredo. Fazer isso para nós é uma coisa muito natural. Quer dizer que você não vai me dizer? Muito bem. Talvez quando estiverem acorrentados, vocês mudem de ideia. Xirra tinha razão. Este Hordak é muito pouco razoável mesmo. Não podemos deixar que nos acorrentem. Não pode estar dizendo que vai lutar. Vamos apenas nos defender. Nós não vamos ferir. Muito bem, vocês dois. Não criem problemas para nós. O quê? Perdoe por esta violência, mas não podemos permitir que nos prenda. Devemos pegar Rocon e ir embora. Peguem eles, seus robôs idiotas. Peguem-nos! Eu lamento ter provocado todo este problema. A culpa não é sua. Granita, liberte-o desta prisão. Sombria, use a sua magia. Olhos da escuridão, sangue do demônio. Faça estas pedras virarem lama. Stondar, nós estamos derretendo. Ótimo, muito bom. Eu sabia que a sua magia... Esta luz, esta luz maldita. Muito bom, Arqueiro. Achei que uma flecha brilhante faria sombria parar. Ela detesta a luz forte. Madame, pode inverter a magia sobre o povo pedra? Ah, minha mãezinha. Bem, eu acho que sim. Se tiver bastante tempo. Então faça isso. Arqueiro e eu daremos o tempo que precisa. Vamos lá, Arqueiro. Já estou indo, Steven. Agora é minha vez. Minha flecha de óleo deve fazer aqueles bandidos escorregarem. Espere, queridinhos. Vou botar vocês em forma. Agora vamos ver. Ai, minha mãezinha. Tudo, Tizel. Não, não é isso, não. Já levei. Paz ou dez ou bons ou dez. Magia maldita inverta o que fez. Muito bom, Matami. Muito bom. Quando você pode, pode mesmo. She-Ra está tão ocupada com meus robôs que me ignorou. E este vai ser o seu grande erro. Isto vai dar um jeito nela. Desta vez, ela não escapa. Stondor, veja. She-Ra está em perigo. Por favor, me perdoe, Hordak. Não poderia deixar você fazer mal a She-Ra. Obrigada. Eu sei como foi difícil para você fazer isto. Mas agora, acho que nós todos deveríamos ir embora. É o meu mais profundo desejo. Gostaria que tivesse mudado de ideia, Stondor. Você tem sido boa para nós, She-Ra. Mas com tantas lutas neste planeta, meu povo não queria ser feliz aqui. Dentro de muito pouco tempo, nosso sol explodirá, Stondor. Será possível encontrarmos outro mundo em tempo? Nós precisamos arriscar, Horkum. E se eu encontrasse um lugar em Eteria, onde vocês nunca precisassem lutar? Mas será que existe um lugar assim? Eu conheço um. E acho que vocês vão gostar. Por favor, experimentem. O tempo é muito curto. E é melhor viver em um mundo onde nós já fizemos amigos. Está bem, She-Ra. Mostre-nos este seu lugar. Bom, aí vêm eles. Teve uma grande ideia, She-Ra. Este lugar é o ideal para o novo lar do povo pedra. Que lugar seria melhor para a gente feita de pedra? E com o Rei Ago e seus súditos aqui, a horda não se atreverá a incomodá-los. O seu vale é lindo, Rei Ago. Tão cinzento e rochoso. Somos gratos a você por permitir que nos instalemos aqui. Não posso recusar nada a She-Ra. Ela é uma boa amiga nossa. E está parecendo que é nossa amiga também. O povo pedra é sensacional. É pena que odeiem tanto uma luta. Paz é o objetivo de viver deles. Nós temos que respeitar isso depois. Não é este o motivo da nossa rebelião? O direito de vivermos em paz? É, eu acho que sim. Ai, sou eu, Geninho. Vocês descobriram meus condereiros hoje? Se não, dê mais uma olhada. Estão me vendo? Eu estou aqui. Hoje eu queria falar com vocês sobre brigas. Sabe, algumas pessoas acham que lutar é um modo de provar que são valentes. Brigas não provam nada. E geralmente não resolvem nada também. É preciso muito mais coragem para fugir de uma briga. Agora tchau. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma